Mala tá no ar, tens que saber como fazer para ter sem te perder Madodas tão no spa, vem aprender como é ser e viver até morrer O lifestyle é tão caro, wagons e não um prato Hustlers, rumo ao sucesso e não paro, protestas e não calo Ronto notas no brada, andamos jet skis boy, não motas de ar Business class, flights, lay back no don't be Different lifestyles, tech cheese no covid, no cockpit Tec atando pilots, you know me, mordai as carregadas de uma custa QB Longe de ser whack, nascido num boom bap Mas já gastava racks nos tempos das ball track Agora me vejo em alta, com close da prada, com uma diva alta, com S sem jar Richa Millie no timepiece, eu já disse Bloco logo o hater, que chatice, I want peace Subi devagar e chutei a escada Lugar de number one, ocupei a vaga Brada, Yacht vibe, sempre relaxing E tu na internet, overreacting So aqui é pra Bruna Rezi So gang, if I shine, my nigga shine, you know That nigga brilho, então Bruna Rezi salute That's it You know man, that's how we do it here, no fake shit What's up? Chagraboi Makona era 4, Lino Filho Vendê Isso é pra mostrar aí pra eu Minha marca não seria Daigo, se não envolvesse Makona, envolvesse Bruno Hoje em dia tem a Kaká, que é a fan club Tá começando de marat, chegar o momento Ok? E tem claro D.M. O Edmundo aqui, o Youngboy, Fire, também tá comigo Ah, esse não é Trashad O Edmundo aqui, o D.M. E agora, o Merchista Caminho Ok, no Edmundo E agora, o Merchista Caminho Máuas niggas, all my niggas shining Vocês conhecem, tá, um abraça maior pra ele, um abraça Chris Um abraça pra ele Yes, sir! Fah